Olá, bom dia. O projeto de lei que amplia o acesso do setor de serviços ao Simples Nacional vai ser sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O Super Simples é um regime de tributação simplificado para pequenas e microempresas. A repórter Daniela Almeida vai acompanhar a cerimônia no Palácio do Planalto. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Hoje, são cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas em todo o país que geram cerca de 27% do PIB nacional, que é o produto interno bruto do Brasil. São 50 pontos de inovação na lei do Simples Nacional, entre eles o que estabelece que o enquadramento das empresas no regime especial de tributação não vai ser mais por categoria, e sim pelo faturamento. Sendo assim, qualquer empresa da área de serviços que fature até 3 milhões e 600 mil reais por ano vai poder ingressar no regime especial de tributação. Desta forma, as empresas vão pagar os tributos conforme uma tabela, que vai variar de 16,93% a 22,45% do faturamento mensal da empresa. Essa medida deve beneficiar cerca de 450 mil empresas em todo o país de 142 atividades econômicas. Malu. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de sanção da lei que amplia o regime simplificado de tributação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.